E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto com vocês e conhecer também Jovens Promessas do Futebol de Portugal Futebol português Separei aqui alguns nomes de jogadores que tem 18 anos até 21 anos Então por isso vai ter muito jogador que não vai estar aqui na lista Por esse motivo que se vocês curtiram a ideia, é só comentar aí e deixar bastante like Que eu trago uma parte 2 com mais Jovens Promessas de Portugal Então é isso, antes da gente começar, me segue no Instagram que está na descrição Tiago Nelautix, segue lá que é muito importante Para quem não sabe, eu tenho uma série aqui no canal onde eu reajo a Jovens Promessas de Portugal Um dos jogadores aqui que eu escolhi, alguns eu já reagi, caso você não viu, dá uma olhada aí no canal E outros eu ainda vou trazer aqui no canal, então se você não for inscrito, se inscreve aí no botãozinho vermelho Já para você receber os próximos vídeos O primeiro aqui foi o primeiro cara que eu reagi no canal, foi o primeiro jovem promessa que eu conheci de Portugal Que é o João Félix Eu abri aqui no Google o nome dele, João Félix Siqueira, é um futebolista profissional português Que joga no Benfica, ele é um médio ofensivo, é um meio atacante Ele nasceu em 10 de novembro de 1999, então ele ainda tem 18 anos, cara Tem 18 anos e já está jogando no profissional do Benfica Para vocês terem uma ideia, eu sou mais velho que esse cara Tipo, eu tenho 19 anos, ele tem 18 e está jogando no Benfica Eu já vi alguns lances do João Félix aqui no canal, caso você não viu, veja aí E cara, eu curti demais, como eu comentei lá no vídeo, é um jogador que tem futuro Ele ainda é muito novo, tem 18 anos, vai fazer 19 daqui a 3 dias Então ele ainda tem muito a amadurecer, sabe Mas vai ter futuro, vai ser um bom jogador Escreve o que eu estou te falando Para vocês terem uma ideia, o Benfica até renovou o contrato dele até 2023, né Por que será? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do João Félix Ele nasceu em Viseu, Portugal, tá Vou falar a cidade também O segundo da nossa lista aqui é o jogador mais velho Entre os nomes que eu coloquei Rubem Diogo da Silva Neves, mais conhecido como Rubem Neves Já jogou pelo Porto Hoje está jogando pelo Wolves, né Que é um time da Inglaterra que tem bastante português lá E eu falei que ele é o mais velho na lista aqui Porque ele tem 21 anos, é novo ainda, muito novo Mas entre os nomes que eu escolhi aqui, ele é o mais velho E para mim, entre os nomes, é o mais preparado, sabe É o mais cara que você vê que já está maduro O Rubem Neves, para mim, ele vai evoluir ainda Mas ele já está um cara maduro, sabe Eu já fiz um vídeo aqui no canal reagindo a lances dele Caso você não viu, veja Esse cara joga demais, tem uma visão de jogo Mano, muito foda Tanto que no vídeo que eu reagi, a galera até colocou no título Novo Pirlo, sabe Não querendo comparar com o Pirlo, que tem uma história gigantesca Mas ele tem uma visão de jogo muito boa O nosso terceiro jogador da lista, eu não conheço ele Ainda não vi nenhum lance dele Porém, como muita gente estava comentando Eu coloquei ele aqui na lista Que é o Francisco Trincão, jogador do Braga Ainda não vi nenhum lance dele Eu vou fazer um vídeo futuramente aqui no canal reagindo Caso vocês queiram Mas eu coloquei ele aqui na lista Porque como muita gente comenta E ele só tem 18 anos de idade Eu acho que ele vai ser uma promessa aí de Portugal O nome completo dele é Francisco Antônio Machado Mota Castro Trincão Nossa, é gigante o nome dele Aqui no Google fala que ele ainda joga no Braga B Eu não sei se ele já está no profissional E também joga no Portugal Sub-19 Como avançado Acho que é atacante Acho que é atacante Ele nasceu em 29 de dezembro de 1999 Tem 18 anos Nasceu em Viana Do Castelo, Portugal Eu ainda não vi nenhum lance dele Então não tem como eu comentar muito sobre Porém, eu já vi no YouTube É a galera falando que ele vai para Juventus Ou algo do tipo Os rumores que estão rolando Então deve ser um bom jogador O quarto da nossa lista É o João Felipe O João J Que vocês estão pedindo demais Para me trazer aqui no canal Eu vou fazer um vídeo futuramente reagindo Vai ser eu acho que o próximo Dessa série É o João Pedro Neves Felipe O mais conhecido como João J Ele joga no Benfica B Eu não sei se ele já subiu para o profissional Mas aqui no Google está falando Que ele joga no Benfica B E também na seleção Sub-21 de Portugal Ele nasceu em 30 de março de 1999 Ele tem 19 anos Ele é da minha idade Só que eu nasci primeiro Nasci em fevereiro Então eu também sou mais velho que ele Eu sou mais velho que todo mundo Só o Rubem Neves que é mais velho que eu Ele nasceu em Lisboa Portugal Eu ainda não vi nenhum lance dele Então não vou falar muito sobre Porém, vai ser o próximo vídeo No canal dessa série Que eu reajo A promessas Então caso você não seja inscrito E quer receber o vídeo Se inscreve aí Eu acho que ele é atacante Não sei Ele joga como avançado Eu acho que é atacante Aqui em Portugal Eles falam avançado É meio avançado Mas aqui no Brasil é atacante Meio atacante Então eu acho que é atacante O nosso quinto da lista Caso eu não perdi a conta já É o Diogo Felipe Monteiro Pinto Leite Mais conhecido como Diogo Leite Eu juro pra vocês Eu não tenho maturidade suficiente Pra ler o nome de uma pessoa Que tem Pinto no sobrenome Eu sei que em Portugal é normal Muita gente tem o sobrenome Pinto Aqui no Brasil tem alguns também Mas cara, eu não consigo Eu dou risada Tipo, eu sou muito imaturo pra isso É o Diogo Leite Jogador do Porto Ele nasceu em 23 de janeiro de 1999 Tem 19 anos Nasceu em Porto, Portugal Esse é mais velho que eu Graças a Deus Obrigado senhor Mais um mais velho que eu Pelo menos Olha como que é diferente No Google tá falando que ele joga Como centro de defesa Que deve ser zagueiro no Brasil E ele só tem 19 anos Já tá jogando profissional Também, mano Muito foda O último jogador da lista aqui É o Jetson Fernandes Jogador do Benfica Eu reagi a alguns lances dele Recentemente aqui no canal Então dá uma procurada aí Faz uns 2, 3 vídeos atrás É o Jetson Carvalho Fernandes Que é mais conhecido como Jetson Fernandes Ele já joga na seleção E no Benfica profissional já Ele nasceu em 9 de janeiro de 1989 Tem 19 anos Ele nasceu em São Tomé São Tomé e Príncipe Ele só tem 19 anos E já joga no profissional do Benfica E também na seleção Pra vocês terem uma ideia Apesar dele só ter 19 anos Pelos vídeos que eu vi Ele já tá um pouco maduro já E bom galera Esses são os nomes que eu trouxe Nessa primeira lista Lembrando que é uma lista só que eu trouxe Então caso vocês gostem Caso vocês curtam a ideia Eu faço mais vídeos com promessas de Portugal Conhecendo junto com vocês Pelo que eu tô pesquisando Estudando Tem muito jogador novo em Portugal Surgindo É uma safra nova de Portugal Muito boa vindo Então vai ter bastante vídeo desse Caso vocês curtam a ideia Como eu já falei em outros vídeos Essa safra nova Que é a nova geração de Portugal Tá vindo muito boa Tá criando bastante promessas em Portugal Então eu acho que vai ser uma seleção muito forte Na próxima Copa do Mundo E na outra ainda Então vamos ficar de olho Caso vocês curtam a ideia Eu trago mais vídeo desse Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito Segue no Instagram Tiago Leandro Tix E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau